Dona Elvira e seu Milton, olha só, vivendo uma nova história aí, né gente, agora? Bem, e aí, você que é mulher, você acredita que a Dona Elvira vai aceitar o seu Milton nesse novo relacionamento deles? E aí, sim ou não? Deixa aí nos comentários, beleza? Então, pessoal, o Eliseu tá ajeitando aí, né? O Milton pra Dona Elvira e Dona Elvira para o seu Milton e que eu vejo que pode ser que dê certo, pode mas pode ser que dê errado também, claro que sim mas e aí, a gente torce pra que dê certo, né? Eles precisam de uma companhia, tanto um como o outro e dessa forma aí, se for da vontade deles que tudo dê certo e a gente torce pra que isso aconteça então, vamos aguardar mas eu quero o comentário de você, que é mulher, que nos assiste fale pra gente nos comentários é melhor a Dona Elvira só ou ela junto aí com o seu Milton? E aí, será que vai dar certo isso, gente? É um novo recomeço na vida aí da Dona Elvira do seu Milton e a gente espera mostrar a vocês esperamos que dê certo, né? Até porque eles já são de idade, os dois não se pode brincar com sentimento nenhum em outro e a gente espera que dê certo, né? eu torço pra que dê certo acredito que você aí também torce pra que dê certo aí né? entre os dois e eu quero o comentário de vocês ok? comente deixe seu comentário, sua opinião se realmente vai dar certo aí a Dona Elvira e o seu Milton beleza? desligando a câmera se inscreve aí no canal ative o sininho da notificação e deixe o teu comentário e deixe o teu comentário e deixe o teu comentário